E aí, seus lindos! Bora lá tá pegando itens e mostrando um novo cabelo limited? O primeiro jogo é o My Hello Kitty Café. Dentro desse jogo, você vai tá conseguindo três limited grátis. E eu vou mostrar tudo que você precisa fazer pra tá pegando eles. Vamos tá começando com o primeiro, que você precisa tá clicando ali nessa camerazinha e tá vindo tirar foto nessas duas cabinas. Eu já vou direto pra essa daqui, pessoal, que aí fica mais rápido. Bom, pessoal, você vai chegar aqui na cidade e já vai ter essa máquina aqui. E a única coisa que você precisa fazer é clicar aqui no Ezinho pra tá tirando a foto e pronto. Agora vamos aqui voltando pra cidade e a gente vai ter que tirar foto com essa outra cabine. É só você clicar pra tirar foto e prontinho, pessoal. Você já tirou as duas fotos. E se você clicar aqui, olha, já vai aparecer os Free GCs, que a gente tá pegando primeiro esse fone. Então, olha, a primeira atividade a gente já fez. E agora a gente vai pra segunda, que é só você clicar ali embaixo e tá clicando em três desses emojis. Olha, então pode ser aleatório mesmo, mas eu vou clicar nesses três primeiros que estão aqui porque vai mais rápido, tá? É três aleatórios aqui mesmo. E pronto, depois que você clicar, você pode conferir ali pra ver se você fez tudo certinho. E agora o próximo que você precisa coletar, quatro mil, se eu não me engano, quatro mil diamantes, tá? Ou pode ser quarenta mil, pode ser que eu tenha visto errado. Pra você coletar diamante, a primeira forma é você ficar abrindo esses baús. Lembrando, nem toda vez que você abre o baú você consegue diamantes, tá? É bem assim, é aleatório. Então você vai abrindo aí os baús que você pode estar ganhando. Mas essa daqui não é nunca a forma. Acho que essa forma aqui é a mais demorada, mas que também pode também estar te ajudando a ganhando itens e moedinhas que também vão ser necessários pros outros itens. Outra forma que você tem pra poder também estar ganhando esses diamantes é estar rodando essa roleta aqui, ó. Tá vendo a spin? É só você clicar ali no centro que você tem a probabilidade de estar pegando diamantes, entre outras coisas, tá, pessoal? Obviamente que é bem difícil, mas é uma forma. E a terceira e última forma de você pegar diamantes é você fazer essas tasks diárias, que são os desafios diários, que dão bastante diamante. Olha, eu concluí vários aqui, eu nem tinha visto. E é só você estar coletando que você pega diamantes, ok? E a última tarefa que você precisa fazer pra estar coletando o fone é você estar pegando um desses temas aqui do café da Hello Kitty, tá? Pra esse é só você vir aqui, ó, em Café Themes, que é essa opção aqui, e procurar a imagenzinha que corresponde ao seu, tá? Eu não sei se eu vou ter os diamantes necessários, mas só pra mostrar pra vocês, olha, se eu não me engano, é esse daqui que você tem que comprar, que aí você também já vai estar concluindo ele. Após você ter concluído todos eles, você já vai estar ganhando esse lindo fonezinho de ouvido super fofo da Hello Kitty. Vamos, então, agora para o próximo item. Pra você estar pegando ele, a primeira tarefa que você tem que fazer é desbloquear o pom-pom-pomping, acho que é esse o nomezinho dele. Pra você desbloquear ele, você tem que vir nessa maquinazinha, clicar ali no F e tá comprando com os tickets os personagens, ó, inclusive ele já tá ali, ele é meio raro pra estar pegando, tá? Quer dizer, ele é muito raro, ele é roxo, o roxo é o mais raro de todos. Então você tem que comprar aqui com os tickets, quanto mais você comprar, mais chance você ganhar. Pra estar pegando os tickets é a mesma coisa que o diamante, tem que abrir as caixas, fazer as daily tasks, lá as tasksinhas que eu mostrei pra vocês, e rodar a roleta, ok? Bom, a próxima tarefa é estar comprando o Outfit. Na verdade, as próximas três tarefas que você tá fazendo vai ter que ser lá no Shopping, então a gente vai estar vindo aqui, que eu vou mostrar onde você vai conseguir fazer as outras três tarefas, ok? Bom, já entrei aqui no Shopping, e agora é só você estar me seguindo aonde eu tô indo, é bem rapidinho, você pode usar até mesmo o skate pra ir rapidinho, você só vai subir aqui em cima, e aqui já vão ter as coisas que você precisa comprar, é só você ver a quantidade de diamantes que você precisa, mas como você vai precisar de bastante diamante pra fazer os outros pra pegar, né? Então você já vai acabar gastando eles nesse daqui. E aí você compra esses três, inclusive, olha que fofinho esse aqui, gente. Além dele ser muito bom, porque você tá ganhando o item, você consegue também colocar lá no seu café, que é muito fofo, ok? E vamos agora para o terceiro e último item, que é esse item daqui, pessoal. O primeiro eu já consegui, que ia chegar no level 35, tá? E agora eu vou estar indo para o próximo, que é estar colocando ali o theme, que eu já também tenho, mas é a mesma história do outro. Você vai vir aqui no cafezinho e vai comprar ele, tá? Que é o roxinho, é o único roxo do Kurumi que tem, ok? Bom, vamos agora para a próxima, deixa eu voltar aqui pra gente ver o que mais a gente vai fazer. Próximo você tem que coletar 5 mil diamantes, e não vai ser tão difícil, já que pra você estar coletando o primeiro, você precisa de 4 mil, você vai precisar, teoricamente, coletar mais mil, tá? E o último que é coletar 80 cash ticks, tá? Pro evento. Falando em estética ticks, eu vou até mostrar aqui, olha, tem aqui a sete ticks, que são esses tickets, né? Pra estar pegando, que eu falei pra vocês já como é que pega, né? Então eu não vou explicar essa parte, mas é basicamente isso daqui. E aí você vai estar conseguindo pegar esses 3 itens limited, que tem bastante unidade ainda disponível, então corra pra estar pegando, porque vale muito a pena estar pegando esses itens da Hello Kitty, que eu achei muito fofo. Vamos então agora para o cabelo limited grátis. Sim, pessoal, esse daqui é o cabelo limited grátis, que vai estar saindo muito lindo, sério, gente, eu tô apaixonada por ele. Esse cabelo daqui, pessoal, ele é um cabelo que vai vir o cabelo junto com a toquinha, então é um conjunto muito fofo. Ele é nessa corzinha mais lilás e tals, e a criadora já revelou que vai estar saindo dentro do jogo da Trópica, que é esse jogo daqui, tá bom, pessoal? O cabelo se chama Super Fluffy Winter Barely Bainy Cap. Tá falando que é Pink Edition, mas eu acho que é mais um roxinho, tá? Mas enfim, e é assim que fica no personagem. Achei ele muito bonito, pessoal. Pelo que eu vi, são um total de mil cópias, só que ainda eu não vi a data exata de quando vai estar lançando, tá bom? Mas assim que eu tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês, belezinha? Então, se você realmente é um lindo mais lindo e chegou até aqui no vídeo, qual que é a palavra panda aí nos comentários, que eu vou estar dando um coraçãozinho para todo mundo comentar essa palavra. Eu quero ver quem realmente é um lindo mais lindo, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, hashtag me nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo, eu já te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!